Uma das notícias do último final de semana na vida política e partidária de Santa Catarina foi dada pelo senador Jorginho Melo, presidente estadual do Partido Liberal. O parlamentar anunciou que vai se licenciar a partir do próximo dia 24 de agosto e durante os próximos quatro meses. Vai assumir em seu lugar durante três meses a primeira suplente, dona Ivete Apel Silveira, viúva do ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira. O quarto mês terá como titular o segundo suplente, o ex-prefeito de Ibituba e ex-secretário estadual de Turismo, Beto Martins. O objetivo do senador Jorginho Melo, naturalmente, é sinalizado ao eleitorado do MDB mais fiel à família de Luiz Henrique, visando conquistar votos no pleito de outubro aqui em Santa Catarina. Esses votos de parte do eleitorado MDBista já foram decisivos na eleição do parlamentar ao Senado Federal em 2018. E hoje termina o prazo para registro de candidaturas majoritárias e proporcionais na Justiça Eleitoral. Como a disputa é estadual e federal, o maior volume de processos e eventuais recursos estará concentrado no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Entre as coligações e os partidos que já encaminharam requerimentos para registro, a principal pendência continua no PROS, com processos na Justiça Eleitoral. A ação e os recursos que estavam tramitando pelo partido, exatamente em disputa do comando estadual, na 5ª Vara Cível, foram encaminhados para o Tribunal Regional Eleitoral. Caberá, portanto, à Justiça Eleitoral decidir sobre o futuro do comando do PROS, e aí das candidaturas aqui em Santa Catarina. A partir de amanhã começa também a propaganda eleitoral, o que dará início efetivo à campanha política pelos candidatos e pelos partidos e coligações. O grupo ND fará, depois de amanhã, quarta-feira, dia 17, debate com os candidatos ao governo do Estado. As regras já foram definidas em reunião com a direção da empresa e a transmissão será feita pelo portal ND+. O debate será transmitido a partir das 8 horas da noite na estrutura do programa. A prioridade definida na prévia com os representantes dos partidos e candidatos foi exatamente de apresentação de propostas concretas para o Estado de Santa Catarina nos próximos quatro anos. Obrigado a todos, um grande abraço, boa semana e até amanhã.